Miguel, foi puxado pela camisa o vovô, Rogério bateu bem na trave, mais uma na trave voltava o jogador do São Paulo, cidade, Varley, saiu goleirão, não houve nada. E ele deu o pênalti, eu já vi lance muito mais confuso do que esse, mas esse foi claro, de um lado o Serginho, do outro lado o Vanderlei, Serginho defendeu, é do São Paulo. Foi seguro, meu Dô, foi seguro. Viu bem agora, viu bem o juiz. Serginho bateu. GOOOOOOOLO! São Paulo! Serginho botou lá dentro. São Paulo tá na grande área, São Paulo na grande área, que vinda! GOOOOOOOL! O laço de Reinaldo! Toca lá, isso, pra fazer, pra fazer, pra fazer! GOOOOOOOL! Legenda por Sônia Ruberti